Música Onde eu passei, venha na Praça da Paz As nem cumprindo-se ruas Puei na avenida, só vida e tarde Sol, emo, e dia, luxúria Digo que estou aqui só pra encontrar Com você, com a notícia Fico pra te ver de dia Será que isso não pode rodar? Que este barro, o óleo a queimar Do que eu te sujeiro Cachina nova, irrestravidal Jovem cruzado, se fico, se fico Se fica adorado, isso é normal Mas o fando não é do que você Digo que estou aqui só pra encontrar Será que isso não pode rodar? De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Será que isso não pode rodar? Muitos fenestros roubando o país Muita violência nos campos Mas matam os filhos, se matam depois De novo, 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 A CIDADE NO BRASIL